Em algum extremo da cidade eu me levanto meio capenga e saio em direção ao banheiro. É 1º de janeiro e ainda é possível ouvir o barulho dos fogos de artifício, sirene de viatura e a música. O que pensa que eu sou, se eu não sou o que pensou, me derá. Da banda de Javu que tocou 13 vezes na noite anterior, eu contei. O que eu não contei foi a quantidade de copos de refrigerante que eu tomei. Já que eu ainda não posso tomar cerveja, eu acabo caindo na frenética do dólar. O cheiro da fumaça da churrasqueira permanece na minha roupa. Eu não me dou muito bem com festa. Toda vez que o carvão, a caixa de som e os engradados invadem a minha casa, eu me sento no quintal ao lado da minha avó que não suporta a música alta. Aí eu fico lá, parado, observando a minha tia dançar forró com uma latinha de cerveja na mão. O meu tio pilotar a churrasqueira com linguiça, asa de frango, carne de segunda. As crianças correndo, estourando bombinhas no chão. E outras, olhando para os pés, vendo as luzes piscarem embaixo dos tênis novos. O espetáculo, ele se inicia com uma grande narração do que foi uma festa de ano novo periférica. Então é esse menino que acorda no primeiro dia do ano, a casa está uma bagunça. O quintal, uma bagunça com a festa. E ele começa a lembrar das memórias da noite passada. Então ele lembra que o tio está na churrasqueira com a cara de segunda, que a tia está dançando com uma latinha de cerveja na mão, que a avó está lá sentada rabugenta porque quer que todo mundo vá embora e já deu ano novo, gente, desliga a música, eu não aguento música alta. O cachorro roendo o osso no fundo do quintal. A vinagrete com uma vasilha de vidro azul, com vinagrete com um restinho de mosca que já foi esquecida. E eu gosto muito desse começo. E eu sinto também que a gente dá uma pista falsa de como será o espetáculo. Ah, ok, eles vão contar uma história legal, meninos pretos, criança, tem criança na história e tal. Ah, tem uma coisa fantástica, né? Tem uma coisa que sobe o poste, vai caminhando. Só que junto com isso, o corpo começa a ser perfurado. E aí esse corpo não para de ser perfurado. O jornal Encaixotado anuncia a morte de cinco jovens negros assassinados na noite anterior. Eu vou repetir. Cinco jovens negros assassinados na noite anterior. Eu vou falar de novo. De cinco jovens negros assassinados na noite anterior. Eu contei. Chega a minha vez na fila. Eu pego o saco de pão e saio da padaria. As pessoas da Lula parecem não escutar a televisão ou não se importar com o que ela está dizendo. Afinal de contas, em terra de fogos de artifício, quem ouve tiro? Quem ouve tiro na terra dos fogos de artifício? Quem ouve tiro é rei. Buraquinhos ou o vento é inimigo do Picumã, este menino que é cravejado por 111 tiros ou ele também é cravejado porque não tem saída. Ou o policial cumprindo esse papel do vento que espanta o Picumã que tem uma simbologia indígena que é foligem, poeirazinha preta. Que também na língua pajubá é cabelo. E aí a gente vai ter várias leituras sobre isso. A primeira cena que surgiu foi a 7. Que é quando ele narra que o policial está correndo atrás dele e tudo mais. Movimento 7. E aí quando eu desenvolvo, eu faço o movimento ao contrário. Já tinha um final. Então eu desenvolvo toda a trajetória deste menino para chegar na cena que eu tinha. Buraquinhos eu considero que ele é uma geladeira com muitas coisas, muitas comidas, muitas cores, muitas referências. Mas a maior parte delas, eu acho que se a gente for pegar o osso, mesmo da dramaturgia, são memórias minhas com a minha família. Então quando fala da tia, é a minha tia Rose. Quando fala do meu tia, é o meu tio Mister. O cachorro, a vasilha de vidro azul. Então tudo existe no meu imaginário e que também eu tentei levar para dentro da peça. Só que isso vai se desconstruindo. Vai saindo um pouco das minhas memórias, da minha família e vai indo para memórias que eu estava ficcionalizando ali com esse menino. E à medida que eu fui escrevendo, eu também fui escrevendo junto com ele. Eu fui me escrevendo. Costumo dizer, quando perguntam sobre buraquinhos, que a formação brasileira não considera os alunos pretos em sala de aula. Então, quantos de nós, atores de buraquinhos, fomos os protagonistas no nosso processo de formação? Quantos de nós, o elenco de buraquinhos, quando montamos Romeu e Julieta, fomos o Romeu. E aí que buraquinhos me dão um clique, que é assim, fala sobre vocês, bicho. Fala sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês, sobre a mãe que vocês têm, sobre o cotidiano que vocês têm. Nossa, talvez eu me emocione. E foi quando a gente falou sobre nós, que a gente se fortaleceu muito, enquanto artistas, enquanto profissionais, enquanto conhecedores de teatro. Por que será que a gente passou anos, de repente, girando em busca desse teatro europeu que as instituições tanto ensinaram para a gente? E foi bom, foi tão bonito isso ter acontecido na nossa juventude. A gente percebe que quando falasse da nossa quebrada, da nossa família, do lixo sujo no dia 1 de janeiro, no cheiro do feijão, da mãe fazendo em casa, que isso nos faria crescer e amadurecer. Muitas coisas do texto não teve uma construção teórica e uma sabedoria de dramaturgia. Eu estava na Escola Livre de Teatro, estava no meio da minha formação ali, basicamente no segundo ano. A Solange Dias, na época que era professora, falou, ok, você tem o texto, agora como que a gente pode lapidar ele? Então ele tem uma estrutura narrativa, ele é contado em primeira pessoa, por um menino só. Como que você constrói também uma escrita em que o olho do público pode ser uma câmera, que ele está aqui na testa do menino e você é o menino quando você está lendo ou quando você está fazendo, quando você está assistindo. Então, se é possível construir essa metáfora de câmera, é possível que eu leve o público para dentro do rio, que eu leve o público para a nuvem, que eu leve para outros lugares, que eu pule realmente de uma montanha a outra, que eu abra as asas. Como é uma dramaturgia não convencional, ela permitia esse passeio de entrar em cena começando uma narrativa e o outro continuar. E isso traz para o espectador também a sensação de que não se trata de uma figura, não é o caso de um único menino, é o caso do Brasil. Estamos falando da tragédia brasileira, que é o genocídio da população jovem e preta. Então, eu batia muito nesse lugar de uma interpretação que ela pudesse ser quase universal. Não é universal, porque são diversas línguas, diversos modos, mas ela consegue chegar num lugar emocional que conecte qualquer pessoa que esteja assistindo e ela consiga ter a empatia a respeito daquela situação, para além daquele ator que está oferecendo também o seu próprio depoimento em cena. E isso é muito delicioso, porque precisa de repertório físico, precisa de repertório vocal, precisa de repertório estético. Então, a gente escolhia esse lugar estético para contar de uma forma artística, de uma forma política, de uma forma emocionante, porque a emoção a gente soube usar e ela é importante, que ela apareça, mas a emoção é um elemento. Eu não posso capturar o espectador apenas pelo sentimental. Eu tenho que capturar aqui, eu tenho que capturar pela história, eu tenho que fazer com que ele se relacione, relacione o que está acontecendo hoje no Brasil e como aquilo vai impactar, na verdade, nas suas relações para depois da festa. Ele não pode esquecer. E não é pelo lugar emocional. Não é porque ele vai chegar em casa e vai chorar só. Ele vai chorar, como ele chorou assistindo. Mas ele vai... Talvez ele possa reverberar para além disso. Então, eu acho que o drama não dá mais conta da nossa história. É trágico, é terrível, é um terror. Mas também é fantástico. Acho que essa também é uma grande obra-prima, esse trabalho de dramaturgia do Johnny, porque ele vai para além do drama, ele vai para o fantástico, ele conta o absurdo que é essa história. É um absurdo o que a gente vive até hoje. É muito louco a gente pensar o texto e falar nossa, é realismo fantástico mesmo. Um menino que sobe em cima do fio, pula nas nuvens, vai para outros lugares, toma 111 tiros. Mas se a gente pensar, essa realidade que a gente vive, ela é uma realidade ficcionalizada, muito absurda. É possível que cinco meninos em Costa Barros 2015 levem 111 tiros. É possível que uma mulher negra seja arrastada por 300 metros num camburão de um carro de polícia. É 300 metros. Então, a realidade, principalmente para as pessoas pretas e periféricas e pobres, é muito fabulosa, terrorizada na fabulação. A gente nunca vive uma realidade em que as coisas são poucas, meio que as coisas são balanceadas de forma errada. O que é do nosso direito é bem pouco, mas o que é de tragédia é muito alto. Eu sigo correndo os filhos, tentando me equilibrar entre a sorte e o azar. os pais pulam dentro da sacola como purgas saltitantes no pelo do cachorro da vizinha. Eu consigo senti-los com as minhas mãozinhas, agarro para que não caia no chão. Eu continuo fugindo da bala pediáticamente perdida, da bala que persegue o corpo magro, suado, pequeno, preto, da bola, que tem por objetivo me perfurar, rasgando o tecido áspero e quente que se encontra no imenso e assustador vazio. Eu corro, eu corro para que não haja outro buraco tampado com sete palmas de choro da minha mãe ajoelhada na terra molhada. Eu corro, eu corro para que as velas de casa sirvam para iluminar a cozinha em dia de falta de luz e não para me iluminar. Eu corro assim, mesmo sem saber se vou chegar em casa, se vou comer meu pão, se vou à escola esse ano. Eu puxo todo o ar que o meu corpo pode ter nos pulmões para aguentar essa cidade feita de bonecos de chumbo como é que você monta a peça interpretando com quem deu vida aquilo ali e aproveita a beleza de ter um dramaturgo perto de você. Quem escreveu a obra ouve como sair dele, como acessa ele, pega, bebe, transforma, isso significa. Eu escrevo o Buraquinhos de 2016, em 2017 eu me escrevo na quarta mostra de dramaturgia em pequenos formatos cênicos do Centro Cultural São Paulo aqui, Centro Cultural São Paulo e eu sou contemplado nessa mostra. Nesse ano, a gente também ganhou o Proac, que foi com onde eu publiquei o livro. Então, a peça, ela surge muito no momento onde eu posso apresentar a obra enquanto teatro e enquanto literatura também. A gente já estava ensaiando algumas coisas, isso eu lembro muito nitidamente, porque a gente estava com tanta gana para poder fazer o negócio que a gente já estava ensaiando sem direção nenhuma. e a gente já tinha construções dramáticas de algumas coisas, de algumas cenas, algumas falas. E aí a Naruna chegou e falou vamos voltar para o texto? A gente resolveu tirar a nossa ansiedade de propostas cênicas e mergulhar no texto. E o texto foi trazendo para a gente todas as imagens possíveis. a gente escolheu por não determinar imediatamente quem faria quais personagens que aparecem. Então, todos os três, o Johnny, o Clayton e o Ailton estudaram o texto como um todo. Porque as imagens escritas no texto elas são de uma ordem fantástica. e aí a fantasia se eu quiser trazer a fantasia para a palavra eu só tenho que falar eu não tenho que tirar um coelho eu não tenho que tirar uma mãe eu não tenho que tirar um policial as pessoas sofrendo não sei o que eu tenho que entregar a palavra com potência com a potência que ela tem com o tamanho que ela tem. Então, esse olhar profundo para além da sua própria personagem eles que são três jovens negros três jovens que passaram por situações constrangedoras com relação a relação polícia e homem negro na periferia que também trouxeram suas narrativas para a cena como eles conseguem ter um olho vivo um olhar vivo a respeito da história como um todo. Ela falava assim para começar o ensaio vocês vão precisar cantar uma música e aí a gente mostrava o nosso repertório no mundo isso era isso é muito poderoso porque quando você vai começar um ensaio você canta você mostra muito quem é você qual sua referência quão vulnerável você está e a gente a cada ensaio ia desmembrando aquele texto e descobrindo as propostas e aí as ideias foram surgindo e a equipe foi surgindo também quando veio o cenário quando o Eliseu se juntou aos ensaios e começou a assistir e a ter ideias já tivemos uma conexão com a proposta nesse universo da criança universo lúdico porque a maneira a poesia com que os atores iam trazendo as palavras sugeria que a gente deixasse cada vez mais leve a cena e aí o branco surgiu como uma proposta tanto do papel em branco de uma história que se escreve que pode ser apagada também que diz muito sobre a história da população negra brasileira mas também esse lugar onde essa criança passeia por nuvens onde ela é delicada onde ela pode flutuar o cenário do Eliseu por exemplo que forrado todo de branco ele me deu a possibilidade de transformar esse espaço muitas vezes justamente por isso além de uma dificuldade pelo fato de ser branco que absorve bastante luminosidade mas me ajudou muito a criar esse espaço a colorir esses espaços a desenhar dentro desses espaços a brincar com as nuances que tinham no chão o contraste tipo uma luz lateral ela ajudava a criar um contraste que gerava um volume nesse chão então essas coisas quando elas surgiram elas só me ajudaram o material que nós usamos que é no cenário e no figurino que ele tinha que ter a estética de um saco de pão da sacola de pão que o menino carrega o tempo todo aquilo e ao pisar você ouve o chac você ouve o chac eu paro desse plástico e uma coisa que vocês faziam era correr muito muito sobe muito rápido corre muito rápido tudo muito né uma agilidade do corpo e eu comecei a pensar como é que isso poderia se encaixar dentro da história que você escreveu eu falei gente mas o que que é esse menino quem são esses meninos e aí surge a primeira imagem que são os meninos brincando com a lanterna nessa coisa lúdica infantil e essa mesma coisa lúdica ajuda a levar para esse universo mais violento e também brincando com o infantil que é do bicho papão quando vocês começam a correr no início de espetáculo brincando que no começo são as lanternas que passam e depois é a polícia foi trabalho de sapateiro que a gente foi fazendo assim bate texto bate texto propõe figurino propõe figurino e aí são as belezas da descoberta porque a gente ensaiava aqui malhando texto malhando corpo e ali atrás estava a Dani eu nunca vou me esquecer disso Dani Meirelles olhando a gente porque não existe preto no Brasil existe pretos no Brasil e no mundo nós somos diferentes nós somos trazidos de lugares diferentes então a Dani ela trabalhava essa identidade essa nossa particularidade então eu a via com com lâminas de iluminação vendo a melhor luz para a nossa pele para o nosso cabelo para a intenção daquela cena isso é maravilhoso isso é isso reflete a potência de você ter um coletivo 100% preto ali do núcleo e isso foi e foi foi também a primeira vez que isso me aconteceu a gente ensaiando aqui o Eliseu costurando ali a poucos metros da gente vendo as necessidades da cena então se for muito justo isso rasga se for muito largo vocês tropeçam onde é esse lugar e o cara está ali pesquisando com a gente riquíssimo a Nuna ela tinha pedido para trazer percussão ela falou assim ah eu queria que você chamasse alguém que tocasse percussão só que aí ouvindo os textos né a primeira sensação que me veio foi meu esses textos eles não tem cara de percussão assim sabe eles tem cara de alguma melodia tipo algum instrumento que pudesse ser melódico né e a Erika é uma parceira antiga já eu tenho essa função harmônica assim sabe eu estou dando a cama assim então tem muitos textos que eu estou fazendo harmonia né e a forma como ela coloca a melodia ela está eu sinto que ela que ela está tentando interpretar o texto pela própria melodia então eu estou dando essa cama harmônica para os textos né e ela está brincando com uma outra voz assim né então tem tem a voz que são os próprios atores falando né e tem uma outra voz que é o cello assim né as lápides abrem espaço para eu passar e eu entro num espaço escuro apertado onde eu só consigo enxergar uma vela em cima de uma mesa aos poucos a vela vai revelando que parece ser um quarto um filtro de barro um guarda-roupa uma cama tem um senhor sentado na cama abraçando um porta-retrato junto ao peito barba rala cabelo grisalho roupa surrada e nos olhos o brilho mais triste que eu vi na minha vida ele me cumprimenta com a cabeça eu me aproximo ele me mostra o porta-retrato é uma moça linda atrás de um ramo de flores aos poucos eu percebo que essa moça linda atrás do ramo de flores é uma das velhas lápides que abriu espaço para eu chegar aqui na sua antiga casa o senhor beija o retato e põe em cima da mesa ele pega uma xícara de café requintado e pousa na minha frente eu bebo café eu sinto o cheiro do pão marrom que a minha mãe está fazendo lá em casa eu abra a sacola e percebo que eu perdi mais um pão fechar os olhos e deixar o corpo sentir o silêncio silêncio que se instaura por toda a cidade eu bebo o líquido marrom que entra pela minha boca passa pela minha garganta passa pelos meus olhos e sai por um buraco rente ao meu umbigo eu continuo tomando café e ele continua caindo eu abro a sacola pego um pedaço de céu e tampo o buraco que o café não caia mais no chão e manche tudo o pedaço de céu me faz sonhar de olhos abertos que tem um pássaro que tem um amor do lado da cama tem uma pequena porta entreaberta que mana um raio de luz muito forte eu me agacho me aproximo e antes de qualquer coisa eu sou sugado pela luz branca eu caio entre nuvens brancas e macias eu deixo as minhas digitais negras nas nuvens brancas e macias daqui eu consigo ver o senhor lá em cima agachado acenando e fechando a porta nesse momento eu sou a perna preta da galinha que foi zupada aos poucos nesse momento eu sou aquilo que se quer e não se pode ter eu sou a bola de futebol que foi parar em cima do telhado quem sabe amanhã consiga acordar e voar tranquilo sem saber pra onde ir o vento passa pelos meus buracos secando um por um feito a barra da blusa da minha mãe em casa eu sei que o café tá pronto e na minha sacola eu tenho três pães um punhado de terra um pedaço de céu e um rim eu tive um sonho com a Naruna e eu sonhei que eu tava com ela a gente tava sendo perseguidas e a gente tinha que se esconder em nuvens e as nuvens poderiam estar em poças estarem refletidas em algum lugar eu lembro bem que tinha uma poça a gente meio que vamos lá pra essa poça porque ali tem uma nuvem a gente pode se esconder ali e me veio uma melodiazinha quando eu acordei daí eu desenvolvi e trouxe o céu em mim um, dois, três e céu céu, céu em mim mães, pães, café em mim céu, céu, céu agora é só um rim então esse personagem tem estado de corrida porque ele precisa sobreviver e aí eu não sei exatamente qual foi a tarde de ensaio que eu tive uma ideia de nossa, posso listar algumas razões pelas quais a gente corre a gente corre porque tem que se formar e trabalhar a gente corre porque o livro didático não conta a nossa história a gente corre porque de manhã se eu sou professor eu sou um excelente professor mas à tarde eu sou sujeito perigoso nas ruas essa é uma cena que eu adoro e eu gosto muito também de como a direção escolheu sobre essa oposição uma música tão coletiva tão doce com verdades cotidianas que a gente vai ficando sem ar que é essa sensação tão contemporânea brasileira necessidade do ar para sobreviver que é a mesma sensação que eu senti naquele ponto de ônibus numa sequência de de estrangulamento em que eu percebi que eu estava realmente de frente sobre o que é que eu vou fazer para sair vivo daqui buraquinhos a gente monta essa peça quando eu tinha vivido há 30 dias 3 semanas um 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 ataque racista na avenida paulista no qual um casal branco num ponto de ônibus havia dito que eu havia roubado o mercadinho deles e uma total não verdade tinha saído do cinema com uma professora ao qual eu estava cheio de orgulho por eu ter pago o aquela entrada e aí ninguém do ponto de ônibus é acreditou na minha palavra de eu não sei quem são as pessoas eu realmente não sei do que elas estão falando e ali naquele ponto eu sou espancado roubado e só me dei conta que era um assalto racista então olha com complexo com perverso foi isso pela alegria das deusas do teatro essa peça a gente entra em estado de ensaio e a diretora quer ouvir um pouco da gente então também é um lugar de expurgo é um lugar de eu não vou gerar traumas aqui eu tenho alegria sorte de fazer arte teatro no Brasil com uma equipe maravilhosa toda essa tragédia ela perpassa os nossos corpos e o nosso cotidiano não se trata de um olhar sobre o passado não é uma memória é algo que é recorrente então como falar disso com saúde mental como falar disso com saúde mental e como falar disso de uma forma que a gente consiga atravessar os nossos próprios corpos e alcançar um público que não necessariamente será um público negro de forma a compartilhar essa ideia como algo muito maior do que os nossos próprios corpos de cena que estão em cena e eu amo uma indicação da Naruna que eu sempre penso que é você constrói o imaginário e o público ele faz a parte dele público público é inteligente não subestimemos o público então por exemplo na hora da carta em alguns ensaios nossos eu senti uma profunda emoção de fazer aquela carta e eu lembro que a diretora dizia a emoção não é exatamente sua senão você tira de mim a chance de me emocionar já que você se emocionou eu assisto ao mesmo tempo que muitas coisas do texto do espetáculo vem muito da minha família e muitas memórias subjetivas objetivas e tudo mais parece que quando vai pra cena não é seu e dependendo da estrutura que você faz ele se coletiviza então por exemplo tinha muitas pessoas que vinham falar pra mim numa imagem do texto que é muito simples quando ele narra que a mãe dele tá na pia lavando a louça e tem sol e aí o sol bate no cabelo da mãe dele e aí fica um pouco vermelho o cabelo e aí umas pessoas vieram tipo Johnny isso é uma imagem que todo mundo já teve mas é uma imagem que não é midiática é uma coisa que tipo nossa eu não acredito que você também teve essa sensação sabe hoje eu tenho um entendimento sobre ele que não é mais do subjetivo do artista negro e periférico de Goianazes mas sim de um fato político que passa por mim eu escrevi mas que fala sobre muitas questões e muita gente é muito interessante fazer um espetáculo desse no Centro Cultural São Paulo a gente estrear o Buraquinhos no Centro Cultural São Paulo que é um espaço que traz um público muito diverso apesar de a nossa plateia ser bastante preta mas tem público de todas as partes e isso gera sensações diferentes então ao mesmo tempo que a gente criava uma sensação de tipo que triste é a nossa história mas ao mesmo tempo que poda esse coletivo todo preto ocupando o Centro Cultural São Paulo então a sensação de vitória por contar a própria dor nesse espaço gera uma outra coisa outras sensações então a gente estreia aqui no porão do CCSP dia 29 de julho de 2018 mostra de dramaturgia em pequenos formatos cênicos e se você olhar para Buraquinhos porque éramos três atores um cenário imenso com um escorregador um gira-gira cinco tambores enormes de ferro uma banda com cinco instrumentos aí tem várias coisas de pendurar o Eliseu já me falou que não é para fazer bonito tem uma coisa meio caos que ele gosta ele já falou para mim é conceito não é para fazer decoração tem a garrafa térmica para fazer o café o filtro do café aí tem os papéis do Clayton tem vela tem saquinho tem café tem o gira-gira tem o escorrega tem os tênis tem as lápis tem as gavetas do Santinho e das fotos tem os barris acho que sei lá eu devo ter esquecido alguma coisa tem muita coisa é muita coisa cara é um caminhão a gente realmente tipo usa um caminhão de coisas nem nós costuramos eu não lembro nem quantos metros daquele material daquele time que está fechado tudo isso aqui pintamos tênis a tênis o figurino inteiro o tecido inteiro é pintado também a mão depois de costurado ele vai ser todo bichado na verdade tudo tem um porquê tudo tem um porquê mesmo entendeu e é é um fio muito sensível que você vai puxando para fazer as coisas eu sinto o alvo escorrer por um dos meus buracos e pousar nas minhas mãos é o meu coração boa boa coração você sabe a admissão coração que seja forte seja forte até o fim coração antes da morte voar e volte lá pra mim ontem conversando com o Eliseu e ele falando da cenografia e ele falou se você parar pra pensar o escorregador é um túmulo porque ele tem partes verdes o meio é cinza ele tem as coisas do lado que é o do caixão de se pegar caixão e embaixo tem os tênis que representam simbolicamente esses meninos mortos com os fios vermelhos passando se a gente entende esses tênis da cenografia como os corpos desses meninos o nosso tênis que tem a luzinha é o único tênis vivo que somos nós que estamos por aí os tênis que brilham no escuro também eles vêm antes de uma cena extremamente violenta que é uma cena de um enquadro onde tem a silhueta de vocês e cada um tá tomando o enquadro de uma maneira e de repente a gente volta de novo e sai dessa ficção e volta pra esse lugar do lúdico pra relembrar que a gente tá falando de uma criança é esse trânsito que acontece entre o sublime e o horror pra mim eu leio o espetáculo do lúdico dessa maneira é um grande passeio entre a beleza da imaginação e o horror da realidade desses meninos pretos o espetáculo ele tem essa essa decupagem lírica e real e fantástica mas ao mesmo tempo a gente tem quebras muito enfáticas então tem uma cena que ele encontra meninos de várias nacionalidades dentro do trem e cada um está correndo do seu algoz de algum lugar do mundo com bolsa com mochila com cesta ele vê essa criança toda suja ele leva 111 tiros ele perde os órgãos então ele vai levando 111 tiros e eu vou dividindo esses tiros no corpo imagina um corpo de um menino de 12 anos sobra carne sobra sobra humano sobra sobra fisicalidade então durante essa trajetória esse menino ele perde o coração ele perde o pulmão ele perde o rim ele perde ele vai perdendo os seus órgãos e vai guardando dentro da sacola junto com os pães até que ele perde a coisa mais preciosa que ele tem que é o coração e se o corpo já não é capaz de correr ele manda o coração em caso Roberto Carlos se calou o silêncio tomou conta a minha mãe está nesse momento pintando as unhas com esmalte vermelho acetona algodão a minha mãe é dessas ela sempre diz filho unhas e cabelos é preciso cuidar sempre ela deixa o vidro em cima da mesa e ela vai até o portão pra ver se eu tô chegando minha mãe olha pra um lado olha pro outro as ruas estão completamente vazias então minha mãe levanta a sobrancelha esquerda coloca a mão sobre os peitos e respira preocupadamente peste então ela volta então ela volta pra casa quando ela chega na cozinha ela já percebe que o café está meio morno a nossa garrafa térmica não é das melhores então ela volta a pintar as unhas com esmalte vermelho acetona e algodão e a tinta ela escorre pelo meu braço e vai entrando pelos meus buracos mais profundos eles são os mais prejudicados dos doze tiros que eu tomei seis entraram feito flecha então ela vai pintando mais devagar que é pra tinta não escorrer enquanto vai entrando nos meus buraquinhos mais prejudicados dos doze tiros que eu tomei seis entraram feito flecha minha mãe sabe que dessa vez a camada é fina vai se desmanchar em pouco tempo mas eu tô encapado com a esperança vermelha da minha mãe minha mãe sabe que dessa vez a camada é fina vai se desmanchar em breve mas eu tô encapado com a esperança vermelha da minha mãe eu sinto que a intenção que que a gente tinha meio que combinado lá no próprio início de ter percussão de ter uma coisa mais afro eu sinto que isso se manteve mas de uma outra maneira eu acho que foi eu acho que sei lá a gente criou uma música que ela também é afro mas ela é mais aérea assim sabe ela não é uma música que é de chão assim sabe uma música que te aterra eu acho que ela é uma música que te deixa aqui meio que suspenso e eu sinto e eu sinto que essa música ela é uma música que ela abre o coração pra você ouvir esse texto assim sabe esse tema que é da mãe cara é um tema que quando ele chega não tem como assim você vai ficar um pouco emocionado e aí e aí os atores falando aquele texto que é um puta texto assim é tipo as pessoas me levam assim é a política mais concreta social que a gente tem é a figura da mãe preta periférica então é muito bonito essa a narrativa da mãe no espetáculo porque é justamente esse lugar não só de dor né ela é a dor de se perder um filho é uma dor dilacerante mas é um lugar de cuidado não só de colocar no mundo de fazer aquela cria de criar essa figura esse menino mas também de cuidar de cada momento ela é representada em tantas outras em cada lugar que ele passa tem uma mãe que cuida dele e uma mão de uma mãe que cuida dele e é muito importante a gente lembrar disso porque é um é um lugar político porque é a figura política mais importante para a nossa existência ele vem sendo esburacado 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 se despedaçando né e quando ele chega no Haiti e encontra uma mãe que é capaz de descansar ele numa rede e costurar os buraquinhos que estão abertos para que ele possa voltar a respirar né porque o pulmão dele já está saindo para fora é um momento muito forte para mim acho que essa cena ela conta sobre várias coisas né momento pandêmico que a gente teve exemplos tão terríveis a respeito de eu não consigo respirar até me emociona poder estar no colo de uma mãe que bota o nosso pulmão para dentro e costura buraquinho por buraquinho é muito emocionante e é esteticamente um momento na peça que a gente respira junto o menino respira a música respira junto com a respiração dele a luz respira junto com a respiração dele tudo pulsa mais devagar então é uma é um momento de respiração assim que eu acho bem bem forte e eu todos os momentos me vi ali escrevendo pensando não sei o que nessa cena eu respirava junto porque qualquer vibração a mais quebra porque parecia que ia interferir na cena não sei o que acho que o que esse espetáculo ele me ensina que eu acho que a gente tem uma luta que ela é muito constante né e que parece que ela não vai acabar já assim sabe acho que futuras gerações vão estar falando a mesma coisa que a gente está falando né porque por exemplo eu estou com 40 anos agora eu lembro que quando eu tinha 20 anos eu fazia peças que a gente falava de coisas muito parecidas assim sabe por que será que isso não mudou né meu parece que a gente está precisando ensinar o mundo que o mundo precisa ter mais sensibilidade com a gente assim sabe sei é como se o mundo branco é como se ele fosse muito insensível assim sabe é como se eles pensassem que só eles sentem só eles amam só eles odeiam só eles por que que essa ficha ainda não caiu assim sabe é porque o que que está acontecendo assim sabe a gente está sempre repetindo essa mesma história para que eles possam entender para que a gente em algum momento possa ter direito de viver apenas assim sabe existir assim e aí quando a gente estreou que a a ficha caiu assim somos três pretos periféricos ocupando um espaço lotado na no CCSP é muita coisa que está acontecendo aqui e aí eu chorei em casa assim eu chorei de muita alegria porque eu acho que lá também nesse dia de estreia aconteceu algo em mim que eu também carrego para a vida que é a certeza de que eu não estou sozinho não estou só em nenhum lugar mesmo que eu mesmo que eu estiver sozinho aqui nessa cadeira não é só o Ailton que está aqui foi fazendo buraquinhos que eu descobri que eu sou foi nesse momento que eu descobri que eu sou periférico por natureza que não importa onde eu esteja eu sempre quero voltar para casa e minha casa está sempre na borda e eu acho isso ótimo porque é da borda que a gente consegue olhar o todo foi dessa borda que eu comecei a me ver ocupando os centros ocupando os lugares ocupando então quando estreia buraquinhos e a gente se pega em grandes instituições artísticas fazendo convocando o público estava acontecendo uma respiração social diferente eu lembro até hoje uma vez que eu cheguei a gente ia fazer um lugar na Paulista e aí eu cheguei no metrô brigadeiro e quando eu saí eu vi uma fila imensa e eu falei meu Deus onde esse povo está indo nessa hora e eu fui andando ao lado da fila e a fila estava chegando no teatro e eu falei eu senti um frio diferente uau todas essas pessoas estão aqui às seis da tarde para assistir uma peça com buraquinhos que é tão sobre a gente e ao mesmo tempo sobre tantas pessoas ocupar tantas tantas categorias em prêmios importantes como o APCA ou o Aplauso Brasil e outros também que a gente foi que a gente teve indicação e muitas indicações e esse lugar também inaugurado infelizmente que é da primeira diretora negra a ganhar o prêmio APCA foi muito importante esse lugar da crítica e da crítica formal do teatro para poder para a gente poder afirmar e é urgente que a gente ocupe esses espaços é urgente então acho que isso foi extremamente importante no sentido de deixar muito escurecido que é para ontem e não 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 Ainda é tanta dificuldade Me diga com toda sinceridade Se existe mulher Ou negro Livre de berço O que segue ainda desconhece O que significa liberdade A imagem De um menino negro Correndo pelas ruas Com o coração nas mãos É de se guardar na memória Para nunca mais esquecer Isso é uma frase do texto Por aqui nos ouve O inimigo do Pico Humano De um jovem negro De Guaranazes Periferia de São Paulo E também foi indicado ao prêmio A PCA esse ano E está aqui Johnny Salabel Então a gente começa a andar com a peça e com o livro junto Então a gente vende na porta do teatro e a galera começa a entrar em contato com a literatura, com o texto, como ele é Então esse texto ele começa a ser emprestado e a viajar por aí Alguns professores universitários e pessoas interessadas na academia dentro do teatro Começam a assistir espetáculo, começam a se interessar, começam a levar para as universidades Tanto para poder experimentar em sala de aula Olha, não sei o que, sou professor da universidade, posso trabalhar com o seu texto, posso, tudo mais Quanto colocar nos processos seletivos E aí a gente começa a ter um boom de versões do vídeo, de montagens Aqui começa a jornada para salvar esse pequeno corpo preto ambicioso Eu não acho que nada disso vai acabar Para um deles existem tantos outros, tantos outros, tantos outros E que só vão fazendo a manutenção Mas eu vou mudar o meu jeito Eu vou mudar, eu vou modificar o meu trabalho Eu vou modificar as minhas vinganças Eu quero fazer trabalhos como buraquinhos Não necessariamente só para o povo preto se identificar Mas para que o povo não preto entenda e ouça E ouça, no mínimo, no mínimo, ouça No mínimo, se movimente No mínimo, se sinta envergonhado É muito difícil a gente ter essa relação De indivíduo Quando a gente é negro Quando a gente nasce na periferia Porque a relação com as oportunidades de indivíduo não existem Praticamente Você faz parte de uma massa que serve para servir ao trabalho Então, quando eu comecei a perceber Que eu poderia, assim, de alguma maneira Dizer para o mundo como é que eu enxergo ele E que era com esse trabalho Que eu desenvolvi uma luz E é, na verdade Eu acho que talvez eu me encontrei E quando eu comecei a encontrar outras pessoas como eu Isso foi se fortalecendo Estudar Circular Entender que todo lugar é seu Sim E se tiver alguém que torce o nariz Que pena Porque a gente vai continuar trabalhando E desenvolvendo coisas E mostrando como é que a gente enxerga O mundo A gente também não está aqui só para falar de genocídio A gente quer falar de outras coisas A gente quer falar de amor A gente quer falar de dúvidas sobre uma viagem internacional A gente quer falar sobre problemas com insônia A gente quer falar sobre outras coisas A gente foi fazer uma foto no camarim agora E eu levei um choque Porque a gente está com cara de mais velho O nosso corpo mudou com a pandemia É... Quantos grupos de teatro e juventude vão poder Ter uma peça e ver o seu rosto mudar E ver o seu corpo mudar E ver a vida mudar O coração Segue voando Pulsando lentamente em direção à casa A coragem de mudar o mundo inteiro Agora volta ao seu lar Para dizer adeus Os corações falam Né? Os corações dos filhos falam com as mães Os corações das mães falam com os filhos E... Enfim, a gente faz isso no mural Cheio de corpos, tênis Pendurados em que ele se torna mais um É mais... Encaixou A estatística, né? Mãe Antes de você começar a chorar A se desesperar e vir me socorrer Para E ouça o que eu tenho pra te dizer O meu corpo tá lá fora No chão Perfurado com todos os buraquinhos do mundo Felizmente Infelizmente não deu pra trazer o pão, mãe Essa nossa cor preta Provoca os cinquenta tons de bege Cinquenta tons de bege Fortemente armados Com seus dentes de sabre afiados Prontos pra atacar Ô mãe Prepare o velório como pode, viu? Não precisa tirar o dinheiro da aposentadoria pra comprar o caixão Peça a prefeitura Caso a senhora não consiga Me enrola na cortina roxa que tá na sala E tudo bem Na gaveta do quarto tem duas velas pela metade Tem também uma camiseta que a senhora me deu nesse Natal, lembra? Me vista, mãe E me perfume com a sua colônia de rosas Que eu roubava um pouquinho Todo dia pra ir pra escola Não chora, mãe Termina de lavar a louça com calma Depois vai lá fora me ver Eu certamente estarei empacotado num saco plástico Preto É bom assim Eu tô muito feio com todos os meus buraquinhos Haja lágrima Haja lágrima pra tapar Cada um deles Eu tô muito feio com todos os meus buraquinhos Eu tô muito feio com todos os meus buraquinhos Eu tô muito feio com todos os meus buraquinhos Eu tô muito feio com todos os meus buraquinhos Eu tô muito feio com todos os meus buraquinhos Eu tô muito feio com todos os meus buraquinhos